E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Genshin Impact aqui no canal, eu sou o Japita E galera, no vídeo de hoje vou mostrar aqui pra vocês o novo abismo É isso mesmo, começou aqui mais uma vez o abismo, né? A cada 15 dias muda o abismo, muda não, a cada 15 dias reseta o abismo Mas dessa vez o abismo veio com novos inimigos aqui pra gente enfrentar Vou mostrar aqui pra vocês como que tá tudo, tá? Aqui a câmera 9, eu não sei exatamente se a câmera 9 mudou, tá? Mas vou mostrar aqui pra vocês os bichinhos Então aqui, câmera 3 Agora vou mostrar pra vocês aqui o piso 10, câmera 1 Beleza? Já mudou, porque vai ter o Abyssarold aqui na segunda parte Tá? Que negócio de Cry e tal, Cry Cry E o Abyssarold aqui na câmera 2 Vai ter os Rilichur aqui, Mitachur, né? E por último aqui o Abyslector, né? O bardo do abismo O que tira a energia, né? E o mago do abismo Cry E por último aqui na câmera 3, ó Temos o Hipostase Cry e o Lavachur aqui Mais um negócio de Hydro aqui, o mago Hydro, né? O mago do abismo Hydro Agora aqui na sala 11, piso 11, ó Aumenta a linha Lei, né? Aqui, ó Aumenta a reação do dano de Redemoinho em 300% E a sua área de efeito em 100% Então se você tiver ali uma Sucrose, né? Alguma coisa assim O Kazuhra depois também vai ser bem legal aqui, né? Qualquer personagem que tenha Dianemo Que você tenha Dianemo Vai ter uma vantagem aqui nesse piso Aqui na câmera 1 Teremos aqui, ó Mitachur Um monte de Rilichur, Mitachur e tal Embaixo aqui, Lavachur Na câmera 2, teremos aqui Fatus, né? Pyro, Electro e Anemo na primeira parte Cryo, Hydro e Geo na segunda parte E por último, na câmera 3 Teremos aqui, ó Caçador das Ruínas E Guarda das Ruínas E embaixo aqui na segunda parte Um Abyserud com um Abyslector, beleza? Agora, na última aqui No último piso Piso 12 Não tem nada de desordem da linha Lei, né? Na câmera 1 aqui Teremos Dragarto Gel, ó Nas duas partes É dois Dragarto Gel em cada um, né? Aqui na câmera 2 Teremos aqui, ó Um monte de bichinho aqui Bandidinho E Feiticeira Seasin Cryo Então se você tiver aqui Uma Sucrose, Um Vente Alguma coisa assim Vai ser bem interessante nessa sala Na segunda parte Que teremos Lavachur da Pedra Oculta E Cria de Dragarto Gel Primeiro são duas Crias de Dragarto Gel A primeira Wei E depois vem o Lavachur sozinho, tá? Agora aqui na última câmera Vai vir aqui tudo de uma vez Tá o Barro do Abismo aqui O Abyslector Junto com o Feiticeiro do Abismo Pyro E um Hydro E depois na última sala Teremos um Abyserud aqui O de Água, né? Junto com o Feiticeiro do Abismo Pyro E um Cryo, tá? Aqui a Benção da Lua Abissal, ó Quando um personagem em campo Causa uma reação de Redemoinho Para os inimigos ao redor É lançada uma onda de choque Criando dano de área de efeito, tá? E você pode fazer uma vez A cada 3,5 segundos Bom, então eu fiz todos esses pisos Aqui na live de ontem, né? No server da Ásia Para mim, é assim Todas as salas estão mais fáceis Que o passado, né? A única sala que eu achei mais difícil Foi a 12 barra 3 Essa aqui eu achei bem difícil Em comparação com o último abismo Mas aquela coisa, né? Cada conta é uma conta Às vezes você pode ter dificuldade Numa sala aí Para mim é de boa Depende muito dos heróis Que você utiliza Como main DPS, né? Eu achei bem complicado Para mim passar dessa sala Bom, galera Mas isso aí então Vou mostrar para vocês A gameplay que eu fiz ali Desde a sala 10 A 10, 11 e 12 Espero que vocês gostem Dessa gameplay Desse vídeo Não se quer deixar o like aí Então se você gostar Compartilhar com os amigos também E eu vejo vocês No próximo vídeo, galera Valeu e fui! Fiquem com a gameplay aí Os outros todos É bom essa arma aí Tem um dano alto Ajuda no ult E aumenta o dano também E tem os proczinhos lá De dano físico Que ajuda também no dano Ai, caralho Meu Deus Quanto congelamento O Que chato. Ué. No 10 já tem o Abyssarad. Caralho. Mudou o 10 também. Realmente é Abyssista. Eu não tinha visto, velho. No 10 já tem o Abyssarad. Aí sim. É. 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 Você ainda usa aquele time de Rosaria? Qual time, mano? É. 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 Tem alguém curando. É. 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 E ó, já tem o Coisa aqui também Tem os dois Tem os dois Herald aqui já Tem os dois carinha do abismo aqui já Tem o Herald e o Lecter Resumindo, só ajude o Japeta quando ele pedir É, exatamente, porque Se eu for jogar um jogo de puzzle Alguma coisa assim, né, véi Que graça tem eu jogar se ficar dando dica Aí não sou eu que tô jogando, né Mas alguns tem aí Que? Que? Não lembrava disso não, véi Eita Não lembrava disso Não lembrava disso Ai E aí O que é isso? Ah, o Klee regaçou aqui, mano. É pra eles que serve essa conta. Essa conta não tá sendo buildada pra fazer abismo. Tá sendo buildada pra... Pra mostrar personagens novos. Só isso. Então tá tipo um monte de herói meia boca. Não tem nenhum picudo. O único picudo aqui é a Eula. O resto tá tudo meia boca. Só cor no voo. Meu Deus, sai daí. Nossa, tô com 83% já. 81. Nossa, mirei certo, hein? Mirei certinho, ó. 67. Aí, só falta esse, tá bom. Tá de boa. Já vou até guardar o down aqui pra próxima sala. E aí, a tenía. Aí, já city. E aí, só falta passo. Pega oаются... E aí. E aí. Então, vamos lá. E aí Tem que trazer o conteúdo aqui novo, né, mano? Conteúdo novo a gente abre a live antes Ó, deu 67k, velho Mandando um bonzinho aqui E aí E aí Tchau, tchau. Pô, acho que tá mais fácil, parece, velho. É, agora que é essa sala que é a mais chata, eu acho, né? Vamos ver. Ah, caralho. Um segue, o outro não, né, mano? Agora que eu lembrei. Eu acho que eu tinha que ter guardado... Não, vou guardar não, vou tacar ali tudo. Taca le pau. 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 Uou! Clicen Shield é pior, né? Não tinha espaço pra pôr Shield aqui, velho. Só se assim, ó. Se eu achar que tá muito difícil, eu faço as três estrelas na Sala 2, entendeu? E aí depois eu volto, em vez do sucrose, eu ponho o Zhongli, entendeu? Aí. Então, vamos lá. E aí o menu o 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